Nessa semana a gente viu várias empresas techs, como a Apple e a Tesla, caindo quase 20%. Muita gente está se perguntando se essa é a bolha que está explodindo ou simplesmente uma ligeira correção. Não somente isso, nessa semana a gente viu que o PIB brasileiro no último trimestre caiu 11,4% em comparação ao trimestre do ano passado. Será que o pior da história da recessão já passou ou a gente ainda vai ver mais situações ruins daqui pra frente? Meu nome é Andrei Noce, eu estou falando diretamente de Genebra na Suíça, eu sou investidor profissional licenciado pelo CFA e esse é o resumo da semana. Se você está me assistindo pelo YouTube, eu já te convido a se inscrever no canal, esse botão aqui embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho e comenta. No Instagram é da mesma maneira. Não somente você vai estar me ajudando a crescer o canal, mas também o algoritmo vai entender que esse conteúdo é relevante pra você. Como de costume, eu faço sempre esse resumo da semana, começando pelo relatório Fox no Brasil, que é a estimativa que o mercado tem para a economia no Brasil em 2020 e 2021, no que tange o PIB, o dólar, a inflação e as taxas de juros que é a Selic. Relativamente estável em comparação à semana anterior, as únicas mudanças aí é que, mais uma vez, o PIB continua a melhorar a expectativa, a queda para 2020 já não é tão acentuada como antes. A estimativa agora é que, para 2020, essa queda seja de 5,28%. Outra coisa que a gente viu também de modificação é que o dólar agora, depois de muitas semanas estáveis em 5,20%, o mercado agora espera que o dólar no final do ano termine em 5,25%. Os outros ficaram relativamente estáveis, principalmente com a Selic na casa de 2%. A diferença é que a expectativa para o ano de 2021 caiu de 3% para 2,88%. Como eu comentei no começo do vídeo, saiu o PIB brasileiro no último trimestre, certo? Somente nesse último trimestre, em comparação ao primeiro, foi uma queda de 9,7%. Esse é o pior da história. A estimativa era que seria de 9,2%. Mas não somente isso, comparado ao mesmo PIB do trimestre do ano anterior, o segundo trimestre, a queda foi de 11,4%. Bastante acentuada. Mas nem tudo foi ruim. A gente viu que os números de produção industrial saíram em um aumento de 8%, muito acima da expectativa, que era por volta de 5%. E nos últimos três meses, essa crescente na produção industrial está sendo bastante positiva. A gente viu também outras coisas positivas, que é o PMI, é o índice de confiança que os gestores das empresas têm para o futuro. Quando é acima de 50% quer dizer que é otimista, abaixo de 50% quer dizer que é pessimista. Saiu em 54%, ou seja, otimista. E não somente isso, muito acima da estimativa. A expectativa era que seria de 47%, ou seja, o mercado esperava que os gestores estivessem pessimistas, mas pelo contrário, saíram muito otimistas, o que é muito bom para o prognóstico daqui para frente. Outro ponto positivo que a gente viu também é que o Bolsonaro levou para o Congresso o projeto de reforma administrativa. Muita gente acreditava que ele não ia levar isso até pelo menos 2023, que seria o ano após a sua reeleição, e tirou esse coelho da cartola no mesmo dia quando saíram esses números terríveis do peeling. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, vê isso com bons olhos, diz que o Brasil precisa disso, mas que a casa tem que seguir o seu regimento, ou seja, que ele espera que volte até o final do ano, mas tudo no seu tempo. Isso faz parte do jogo político. Outra coisa que a gente viu importante também é que foi estendido pelos próximos quatro meses o auxílio emergencial, que desde o começo da pandemia até aqui estava por volta de R$600, muita gente estava precisando desse auxílio, tinha muitas dúvidas por quanto tempo e quanto seria a manutenção disso, então foi definido que seria, em vez de R$600, será R$300 e por quatro meses. E é isso que muita coisa aconteceu durante essa semana, principalmente no que tange o mercado externo, e acabou influenciando o Brasil. Eu vou chegar nesse ponto lá, mas no final da semana o dólar, na verdade, caiu, caiu 2%, terminando a semana em 5,3%, muito pelo ponto positivo da reforma administrativa, que não era tão esperada assim pelo mercado. Por outro lado, a gente viu que o índice Ibovespa caiu 1% na semana, terminando em 101 mil pontos. Para a semana que vem será uma semana curta, dia 7 de setembro, feriado nacional, então serão somente quatro dias de pregão, e a gente vai ver também os números de IPCA, que é a inflação, e vendas do varejo, que são fundamentais para saber como é que está sendo a direção da economia daqui para frente. Passando agora para os Estados Unidos, dia 31 de agosto, foi segunda-feira, então essa semana fechou o mês de agosto, foi o melhor na bolsa americana desde 1986. O S&P 500, que é o principal índice dos Estados Unidos, subiu 7%, e o Nasdaq subiu mais de 9%. Isso aí mostra a euforia que os investidores estão tendo daqui para frente em referência à recuperação econômica. Isso pelo menos até o início da semana. Eu vou chegar até lá o que foi que aconteceu no final, e a história foi bem diferente. Tiveram três dados importantes referentes a emprego essa semana. O ADP, que é os empregos privados, digamos assim, saiu menos da metade do que o esperado, por volta de 400 mil postos de trabalho criados no setor privado, em comparação à estimativa de quase 1 milhão. Saíram também os números de novos pedidos de seguro-desemprego, por volta de 800 mil na última semana, a estimativa era de 900 mil. Então, ou seja, foi menos do que o esperado positivo, então ADP negativo, seguro-desemprego positivo, e mais o que, realmente o que mais importou foi o que ele chama de non-form payrolls, que são os payrolls não agrícolas, aquilo que é nos centros urbanos. Foi a criação total de postos de trabalho aí. Ele saiu em linha com a estimativa, por volta de 1,37 milhões de pessoas no último mês, mas o índice geral de desemprego está em 8,4%, versus uma estimativa até então de 9,8%. Só para recapitular, no começo da crise, muitos especialistas diziam que o desemprego poderia estar na casa de 30%. Se já estamos em 8,4% nos Estados Unidos, isso é bastante importante para entender que essas políticas monetárias e fiscais, pelo menos no curto prazo, funcionaram bastante. Para o longo prazo, vamos ver como é que será a história, mas no curto prazo funcionou e a economia está crescendo. E é por isso que se justifica, é a Bolsa crescendo tanto. Entretanto, na quarta-feira, a gente começou a ver as principais ações da Bolsa, principalmente no setor de tech, caindo. Na quinta-feira, elas despencaram e continuam na sexta-feira. Ações como Tesla e Apple caíram quase 20% desde os seus ápices de terça-feira. Muita gente se pergunta, será que a bolha que está estourando, essa bolha que os valuations das empresas techs cresceram tanto e que não são justificadas, ou é simplesmente uma correção saudável? A priori, na quinta-feira, quando começou a cair bastante, o que a gente viu é que os setores mais cíclicos e os que são aqueles chamados mais de value, eles, na verdade, estavam subindo, que é o setor de bancos, o financeiro e o energético, que é de petróleo, enquanto que as techs, enquanto que é o setor de saúde, o setor de consumo discricionário, que tinha subido bastante, estavam caindo. Mas como essas empresas techs, elas representam tanto dentro dos índices, elas acabaram trazendo o índice todo para baixo. Na sexta-feira, abriu o pregão caindo fortemente, mas depois ele acabou subindo, fechou em leve queda em comparação com o que estava antes. Obviamente, quando tem esses cenários de tensão, o DXY, que é o índice do dólar, em comparação às principais moedas, ele sobe, porque é quando tem o que ele chama um voo para a segurança, um flight to safety. O que a gente vê quando o dólar sobe, as outras moedas caem, e principalmente as commodities. E impactou principalmente o petróleo, que caiu 8% nessa semana. Entre altos e baixos, o que a gente viu foi que o S&P 500, que é o principal índice da bolsa americana, caiu 2,5%, por volta disso, fechando a semana em 3.426 pontos. Bom, a próxima semana também vai ser uma semana curta, tem um feriado nos Estados Unidos, mas como sempre, tem um turbilhão de notícias que saem durante a semana. Fatalmente vai sair alguma coisa sobre o coronavírus, sobre vacina, sobre emprego, sobre o conflito China e Estados Unidos. Então cabe ao investidor sempre estar alerta ao que está acontecendo para os acontecimentos no mercado. Bom, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, eu já te convido mais uma vez a... Deixa o seu like aqui, não custa nada, se inscreve no canal e ativa o sininho. E desejo uma boa semana a todos.